Oi gente, estou aqui no sítio do amigo do meu filho, um lugar maravilhoso, olha a natureza, tem uns porquinhos aqui, olha que porquinho, olha o porquinho, o que foi? O que foi? Viu? Olha que lugar lindo, olha, eu amo esses lugares, muito bom, está de mamão, olha, muito show, tem umas coisas ali lindas, umas madeiras, cara, muito legal, olha, olha o balão, tem um córrego lá embaixo, olha, está vendo? Ali tem peixe, mas é balão de água limpa, olha que maravilha, olha aqui, olha, olha o sol, olha aqui, tem nenhum nome disso, mas é muito legal, olha, olha, foi um cachecol em mim, que legal, olha, olha só onde vai, que lindo, ai, estou muito feliz, gosto muito disso aqui da natureza, ai, se vocês gostaram, curte, compartilhem, dê um joinha para mim, fiquem com Deus, e eu vou curtir isso daqui, mais um pouquinho.